Nesta sessão, daremos uma visão geral sobre o que chamamos de paradigma dos sistemas. O que nada mais é do que o conjunto fundamental de conceitos que apoiam a teoria dos sistemas e constituem essa maneira particular de olhar para o mundo. Para tentar criar uma compreensão clara, faremos isso em contraste ao paradigma mais tradicional adotado na ciência moderna. Essa sessão também funcionará como uma visão geral para o que será abordado durante o resto do curso. Aqui, abordamos todas as principais ideias para ter uma primeira visão de como elas se encaixam juntas. E claro, os módulos posteriores entrarão cada vez mais em cada aspecto, com detalhes. Paradigma Um paradigma é um modelo, perspectiva ou conjunto de ideias que formam uma visão de mundo subjacente às teorias e metodologias de um domínio específico. Assim, o paradigma dos sistemas é um conjunto coerente de axiomas e conceitos básicos que formam a visão de mundo ou perspectiva subjacente à teoria dos sistemas e ao pensamento sistêmico. Todo raciocínio, ou investigação científica, repousa sobre um conjunto de pressupostos sobre questões filosóficas. Antes de realizar qualquer tipo de investigação construtiva sobre o mundo ao nosso redor, uma série de questões filosóficas precisam ser respondidas, incluindo questões ontológicas básicas. Por exemplo, qual é a natureza do ser? Como funciona a causalidade? E etc. Também, existem perguntas epistemológicas básicas. Por exemplo, como sabemos algo e como podemos provar isso que nós sabemos? Todo e qualquer corpo coerente de conhecimento precisa fornecer algum tipo de resposta para essas questões. Tais respostas constituirão, então, a base para o quadro conceitual que molda como vemos o mundo. E, finalmente, o tipo de outras respostas que podem ser derivadas dentro deste paradigma. Visão pré-moderna. Por exemplo, a cultura europeia pré-moderna, pré-revolução industrial, forneceu respostas a essas questões com base em uma fusão do trabalho da filosofia grega clássica com a Bíblia cristã. Essa visão de mundo de pensamento medieval criou uma ontologia hierárquica de coisas que existem com base em sua proximidade com Deus. Tais coisas, como anjos que eram considerados como sendo os mais próximos da perfeição de Deus, foram colocadas no topo da hierarquia, com humanos abaixo, animais abaixo deles, e assim por diante, até a matéria inerte que foi percebida como o mais próximo do inferno. Dentro desta visão de mundo, autoridade ou validade epistemológica foram derivadas da tradição. Se fossem aprovados por alguma autoridade pré-existente, como a Bíblia, o monarca ou a escrita de Aristóteles, então eram considerados válidos. Isso é uma representação esquemática muito simplificada, é claro, mas ajuda para fins ilustrativos. Fundações modernas. Com a ascensão da era moderna há cerca de 500 anos, um novo conjunto de respostas filosóficas foram formuladas para essas questões fundamentais. O que ainda hoje formam a base do nosso quadro científico. Durante um período de intenso questionamento metafísico durante o século XVII, uma série de grandes pensadores, como Francis Bacon e René Descartes, colocaram os fundamentos filosóficos para o nosso mundo moderno. Esses pensadores perguntaram e responderam as questões mais fundamentais sobre a natureza da realidade e do conhecimento, o que foi ainda mais desenvolvido durante o século XVIII. Eles rejeitaram fundamentalmente a ideia de que o conhecimento do mundo que nos rodeia deveria ser derivado da escritura, teologia ou autoridade. Estes filósofos naturais postularam que o mundo é de natureza física, que o conhecimento sobre o mundo pode ser acumulado através de observações empíricas, que as leis que governam esse mundo eram como o que Galileu Galilei disse, O universo está escrito em linguagem matemática, e seus personagens são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é impossível compreender humanamente uma palavra. Sem estes, uma pessoa está vagando num labirinto escuro, o paradigma newtoniano. Assim, foi formado um novo paradigma e método para derivar o conhecimento sobre o nosso mundo, o método científico. A partir de então, dados empíricos poderiam ser coletados, hipóteses desenvolvidas e experimentos realizados para validar ou invalidar essas hipóteses. De tal forma, novos conhecimentos poderiam ser acumulados, e acreditava-se que esse conhecimento deveria ser aplicado para melhorar a condição humana, curar doenças, crescer mais culturas, construir pontes, etc. Este novo paradigma foi expressado mais poderosamente no trabalho de Sir Isaac Newton, que fez nada menos do que descrever uma estrutura matemática e científica completa sobre como os sistemas físicos interagem. As ideias centrais eram de que a matéria em movimento causa eventos, e de que o mundo é governado por componentes discretos da matéria que interagem em uma maneira de causa e efeito. O sistema absoluto de coordenadas de espaço-tempo de Newton é o quadro conceitual, ou framework, para um sistema fixo. Isto é, um universo ordenadamente previsível e determinista, onde todos os eventos são conduzidos pelas interações lineares de componentes discretos da matéria, criando uma visão mecanicista para o mundo, o que é chamado de paradigma newtoniano. Em uma publicação recente de Maurizio Iacarino, intitulada Ciência e Cultura, ele escreve sobre o desenvolvimento deste novo paradigma científico como tal. A ciência teve cada vez mais forte influência na cultura europeia. No século XIX, a palavra-chave para a ciência era ordem. Cientistas descobriram que o movimento das estrelas é previsível, e que todos os fenômenos terrestres e celestiais seguem as mesmas leis científicas, como o relógio. Eles acreditavam, de acordo com a visão de Galileu, que o livro da natureza estava escrito na língua da matemática, com personagens representados por objetos geométricos. A missão da ciência era descobrir as leis da natureza, e assim explicar todos os fenômenos naturais. Essa fé na ciência deu origem ao movimento filosófico chamado positivismo, o que levou a uma confiança generalizada na ciência e tecnologia e influenciou a teoria social. Este paradigma que apoia a ciência moderna foi praticamente inquestionado até o início do século XX, quando a física quântica e a relatividade geral mostraram que seus pressupostos básicos eram limitados. No início da segunda metade do século, um novo paradigma foi gradualmente sendo formulado. Este novo paradigma pode ser chamado de paradigma dos sistemas. Ele tem um número de conceitos centrais ou axiomas que funcionam de maneira a equilibrar os pressupostos tradicionais da nossa idade moderna. Subjetivo e objetivo O paradigma tradicional da era moderna postulou uma forte dicotomia entre o subjetivo e o objetivo. Desde antes da formulação de René Descartes, sobre uma filosofia baseada em uma dicotomia mental e corporal, a ciência moderna tem sido fortemente focada no objetivo mundo material. Perguntas relativas à dimensão subjetiva do observador foram amplamente excluídas a favor de uma análise quantitativa de componentes de material objetivo e interações lineares. Isto resultou, desde o início, em uma forte divisão entre a ciência e interpretações mais subjetivas do mundo, como a religião ou muitas formas de filosofia. O paradigma dos sistemas quebra essa barreira, afirmando que a dimensão subjetiva do intérprete deve ser de igual importância para a nossa compreensão do mundo. O pensamento sistêmico vê qualquer conhecimento do mundo como um produto de uma interação entre o sistema conceitual utilizado pelo indivíduo ou comunidade e os fenômenos objetivos sendo observados. Assim, para obter uma compreensão mais completa do mundo, é preciso questionar e desenvolver a estrutura subjetiva que está sendo utilizada, bem como o que está sendo estudado. Para fazer isso, é importante que os pressupostos, o paradigma e os modelos utilizados em uma investigação estejam totalmente explícitos, de modo que todos possam examinar os pressupostos e vieses que podem distorcer o processo. O pensamento sistêmico coloca grande ênfase em perguntas como como vejo o mundo? Como outras pessoas veem o mundo? Como esses modelos e pressupostos que todos nós mantemos formam e criam nossas interações e o mundo ao nosso redor? Um dos princípios centrais do pensamento sistêmico pode ser resumido na afirmação simples. Nós conhecemos o inimigo e ele é nós mesmos. Isso é um reconhecimento de que, como vemos o mundo, cria a maneira pela qual agimos nele. Isso cria o mundo que nos rodeia, o que, em seguida, volta para nos apresentar desafios que são o produto da nossa interpretação subjetiva. Assim, em pensamento sistêmico, é necessário um equilíbrio entre a ênfase nos modelos e pressupostos subjetivos e a investigação objetiva em que estamos envolvidos. Síntese e análise O pensamento sistêmico baseia-se em um processo de raciocínio muito diferente do nosso paradigma científico tradicional. O paradigma newtoniano é entendido principalmente como reducionista, o que significa que todos os sistemas são vistos como redutíveis a uma avaliação de suas partes constituintes. O reducionismo, como pressuposto fundamental, leva a um processo de indagação chamado análise. A análise é um processo de investigação que procede de maneira a quebrar sistemas e tentar compreender o todo em termos das propriedades e interação entre as partes elementares, isoladas do seu ambiente. O método analítico tem sido central para a ciência moderna e responsável pela maioria de seus sucessos, através do isolamento de sistemas, sua decomposição e a procura por interações lineares de causa e efeito. O pensamento sistêmico é caracterizado por ser o que chamamos de holístico, o que significa que ele sempre refere-se a todo o sistema ou ambiente como o quadro de referência mais apropriado para entender algo. Para entender algum componente ou sistema, devemos compreender o contexto do qual ele é parte, a sua interação com outros sistemas e seu funcionamento dentro do ambiente como um todo. O processo de raciocínio que surge disso é chamado de síntese. A síntese é o oposto da análise, na medida em que significa colocar coisas juntas. A síntese é o método de pesquisa utilizado dentro da abordagem holística, pelo qual olha-se as relações entre as coisas e como, quando as combinamos, obtemos o surgimento de novos níveis de organização. Linear e não linear Uma parte central do paradigma analítico é a ideia de causalidade linear. O principal esforço da ciência moderna tem sido o controle de variáveis externas, isto é, o isolamento de uma ou duas variáveis de entrada que se pensa causar algum efeito no sistema. Essas relações de causas e efeitos são codificadas em equações e tomadas como uma descrição de como o sistema se comporta. O objetivo central do paradigma analítico é ignorar as influências mais fracas do ambiente e desenvolver um modelo que se baseie no que é considerado observações-chaves, que, por sua vez, são as principais variáveis de condução que causam mudanças no estado do sistema. A causalidade linear segue uma ordem sequencial, onde uma ligação direta entre causa e efeito pode ser desenhada, com o início claro e o fim claro no tempo. Os efeitos podem ser, então, rastreados até uma ou um número limitado de causas. Este paradigma é estendido para o raciocínio geral, em que as pessoas veem os eventos como um produto de alguma interação linear, de A para B, de B para C. Por outro lado, o pensamento sistêmico é focado na causalidade não linear, onde múltiplos fatores afetam o resultado à medida que eles trabalham em conjunto de forma sinérdica e em rede para gerar um resultado combinado maior ou menor que a soma de seus efeitos isolados. Uma ideia central aqui é a de emergência. Com a emergência, um evento pode não ter causa direta. Dentro do paradigma dos sistemas, muitos eventos são vistos como fenômenos emergentes. Isto é, eles não são causados por qualquer coisa em particular. Ao invés disso, eles emergem de muitas coisas interagindo de forma horizontal, paralela ou em rede. Do mesmo modo, o pensamento sistêmico procura uma causalidade circular ou mútua. Em outras palavras, como duas coisas afetam umas às outras e como cada efeito retroalimenta sua fonte ao longo do tempo. Componentes e relações. A teoria dos sistemas baseia-se fundamentalmente em uma visão relacional ou interacional do mundo. Isso significa que as conexões entre partes são explícitas, dadas as precedências ontológicas para as próprias partes. No sentido geral, um sistema significa uma configuração de peças conectadas por uma rede de relações interdependentes. Ao falar sobre qualquer sistema, a ênfase é tipicamente em conexões e interdependências como a característica de definição para organização. O paradigma relacional do pensamento sistêmico enfatiza como conexões, interdependências e contexto moldam as partes componentes do sistema. E não vice-versa, como faz a suposição mais tradicional. O paradigma analítico tradicional é fundamentalmente baseado em componentes. A análise é focada nas propriedades das coisas em isolamento e como essas coisas causam mudanças através de interações diretas. Essa perspectiva nos deixa com uma visão do indivíduo ou componente como ator, afetando mudanças dentro de seu ambiente. Ela também minimiza a influência das conexões e contexto em afetar e moldar as partes individuais. O pensamento sistêmico ajuda a concentrar-se em como a rede de conexões em torno das partes individuais afetam e moldam o sistema como um todo. Essa perspectiva se torna especialmente relevante quando o sistema chega a ter um alto grau de conectividade. Dinâmica. A abordagem analítica é tipicamente baseada na exclusão de um ambiente dinâmico, como descrito pelo termo Ceteris Paribus, o que significa que todas as outras coisas permanecem constantes. Essa natureza estática para as variáveis ambientais permite repetir experimentos, de modo a isolar e detectar interações estáveis de causa e efeito que se acredita serão os drivers de mudança, o que, por sua vez, leva a resultados previsíveis, desde que seja possível manter o ambiente constante. Isso contrasta com o paradigma do pensamento sistêmico, que, por natureza, é orientado ao processo. Adota-se uma visão dinâmica do mundo, onde tudo se vê fundamentalmente em mudança. Essa mudança geralmente não é percebida como iniciada por qualquer uma das partes específicas da organização. Ao invés disso, ela é conduzida por processos que possuem padrões inerentes que conduzem e moldam os eventos individuais que os constituem. Os ambientes são vistos como complexos e evoluindo constantemente como um produto de muitas variáveis interativas, levando ao surgimento de novas formas de organização ao longo do tempo. Os processos de mudança podem ser conduzidos pelo nível macro. Os processos de mudança podem ser conduzidos pelo nível macro. Loops de retroalimentação que criam certas dinâmicas e padrões de mudança no nível macro, o que são chamados de arquétipos do sistema. Devido à retroalimentação e emergência, a mudança dentro do paradigma dos sistemas é vista como um processo evolutivo, ao invés de um processo mecanicista. Surgem novos fenômenos que não poderiam ser previstos a priori, devido à interação não linear entre as partes, entre as partes e seu ambiente, e por causa de eventos passados que se alimentam de si mesmos. Todos esses fatores tornam o futuro essencialmente imprevisível, por natureza.